Música O presidente do sindicato da indústria da construção civil, Francisco Reinaldo, avalia o retorno das atividades no setor, amparado agora em decreto do presidente Jair Bolsonaro na economia do Estado, a construção civil é segmento importante pela capacidade que tem na geração de empregos. O decreto presidencial que torna a construção civil serviço essencial, considera a construção civil serviço essencial, já era esperado pelo setor, tendo em vista que o mundo todo considera a construção civil essencial. Tanto é que nessa pandemia, pouquíssimos países do mundo paralisaram obras. No Brasil, praticamente 22, 23 estados não paralisaram de maneira nenhuma as atividades. E hoje, temos pouquíssimo estado, com o lockdown de São Luís, passou a quatro estados que estão paralisados as obras. E o Piauí é um deles. É importante ressaltar que esse decreto, ele mostra também a força que vai ter a construção civil numa retomada agora próxima, após passar dessa questão da saúde. Então, consideramos que o decreto é muito importante nesse sentido e o governo deverá incentivar enormemente a construção de um modo geral no Brasil. Em especial no Piauí, isso é relevante porque a atividade industrial, infelizmente, no nosso estado ainda é muito pequena e a construção civil tem uma relevância muito maior na geração de emprego e renda aqui no nosso estado. Então, nós apelamos aí às autoridades que revejam, com todo cuidado, com todos os critérios, a retomada o quanto antes das atividades nesse segmento, para que a gente possa estar, inclusive, preparado quando dá retomada de um modo geral no Brasil. Estamos em constante conversa, permanente conversa com o governo do estado, com a prefeitura municipal de Terezina e entendemos que estamos bem próximos de chegar a um bom termo para que a gente possa estar retornando com toda a segurança às atividades da construção.